Good morning everyone! Inclusive, gente, me comenta aqui embaixo Assim, eu estou lendo Bom Dia porque eu estou aqui numa linda manhã Mas eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo E daí não tem nexo, né? Verdade Você está assistindo de madrugada, à tarde ou de manhã mesmo? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo Já começa deixando o like E comenta aqui embaixo, amiga Um amigo, né? Porque incluindo os meninos também Que horas vocês estão assistindo esse vídeo? O que eu quero saber? Eu quero até fazer um estudo pra que horário é melhor postar vídeo novo pra vocês? Então comenta o horário que você está assistindo Que depois eu vou ficar lendo e dando coração em todo mundo Mas, gente, estou de bom humor? Estou de bom humor, gente Porque, assim, primeiramente que eu dormi Com o meu cabelo enrolado no sutiã Com aquela técnica, assim, não ficou melhor das melhores Mas eu achei até que deu um do lado bonito, sabe? Meu cabelo que é tão liso, assim, sabe? Eu até que achei que deu um tchan Mas eu também estou feliz Com um motivo melhor ainda Que chegaram pra mim presentes dos Estados Unidos Yeeey Já contei pra vocês em alguns vídeos Eu tenho o meu contato lá nos Estados Unidos Ai, chique, né? Mas é a Fran Que ela recebe... Ó, gente Por que eu estou batendo palma nos vídeos, gente? Vocês estão me cobrando por causa disso? E eu estou, tipo assim Lerelele Eu acho que é empolgação de falar com vocês Mas a Fran, ela recebe minhas coisinhas Que eu compro de fora Eu vou até deixar o contato do Insta dela Porque ela que recebe meus mimos Meus recebidinhas de marcas Coisas que eu compro Presentes meus Eu tudo mando pra casa dela Que ela manda pra mim, sabe? Tipo assim, com muita facilidade Que é muito mais fácil Se eu mandasse pra aqui, pro Brasil, sabe? Tem muita empresa, inclusive Que não manda coisa pro Brasil Porque é muito burocrático Mas a gente tem a solução agora Então muito obrigada, Fran Eu vou deixar o roubo dela aqui pra vocês E, gente Chegou o presente da nossa rainha Olha só, gente O lançamento de Huda Beauty Eu nunca recebi um lançamento de Huda Beauty Tão próximo de ter lançado, sabe? Gente Olha isso Aqui, ó Primeiramente que essa sacola Eu vou deixar assim É uma bolsinha, sabe? Que eu vou guardar ela pra sempre Vou levar ela, tipo assim Comigo sempre Ai, a gente tem uma máscara Tá, gente Eu já começo o tema do vídeo Que vocês estão vendo aí no título, tá? Ai, que máscara chique, gente Nossa, a gente só usa essa máscara O grão finale, né? O toque desse presente É as três paletas, gente Vamos abrir? Olha isso Vamos ver aqui juntas A Brown Chocolate Olha o poder dessa paleta Essa Deus do céu Eu tô toda me tremendo A Toffee, vamos ver Gente Não, vamos ver aqui Eu faço o dedo Olha o pigmentação do glitter Gente, não dá Eu vou até deixar pra vocês o link De um vídeo que a Huda Beauty Me deu tanto presente Sério, vocês têm que ver esse vídeo Se você já viu Tem que ver de novo Porque eu amei a Huda Beauty E o meu venci na vida Real E o Caramel Brow Ó Não, perfeito Essa é mais caramel Tons mais quentes E esses glitters Mara fit cherries Eu tô doida pra usar Huda Thank you so much I love you, girl E, gente Vamos fazer o nosso glow up Nosso glow up diário Aqui, ó Rebocado A saudade é um rebocão, né Vou usar aqui essas paletas E vou fazer um olho bem forte O que vocês acham? Ai, será que vocês vão me estranhar? Faz tempo que não faço, né, gente Vamos lá A gente faz aquele, ó Aquela transição com o toque de mágica Um, dois, três E... Tcharam Gente A mágica foi feita Você já pensou alguma vez Em fazer o olho marrom escuro Com delineado rosa? Nunca pensou? Então faz, amiga Faz minha marca Gente, eu amei Amei Assim que dá uma pegada assim Dá uma pesada na make Mas deixa Deixa o ar delicado Tô pronta aqui Rebocada Já testei o da beauty aqui Pra gravar pra vocês E hoje Eu vou abrir mais coisas Que chegaram desistentes pra mim E sim, gente São tênis Não sei se vocês lembram Naquele meu vídeo de aniversário Que meus pais me perguntaram O que eu queria de aniversário E aí eu escolhi dois tênis Assim Mara fit cherries Que veio de fora Então hoje eu vou abrir meus tênis com vocês Inclusive Eu tenho um vídeo do ano passado Que eu mostro todos os meus tênis, né? Eu acho que é de março do ano passado De lá pra cá Eu comprei alguns tênis Mas como eu sei que vocês também são amantes de tênis Tanto quanto eu Eu vou mostrar pra vocês os tênis E mostrar umas opções de looks pra vocês E aí Mostrar pra vocês os meus tênis novos E, gente São muito exóticos Talvez Você não vai gostar Ou talvez você vai amar Comenta aqui embaixo depois Quando vocês verem Gente Já se inscrevam no canal Por favor Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito Rumo aos 11 milhões de inscritos Se tiver vermelho Esse botão Clica no se inscrever E aí você recebe os vídeos Aí vem os nossos projetos Que vem projetos por aí Importante Viu? E você precisa ser inscrito Tá? E simbora Vamos lá Uhul Vamos lá, gente Mostrando as minhas preciosidades pra vocês Assim Amo falar de tênis Porque tênis é um vício meu Eu tento sempre na minha vida Usar tênis Embora, né Eu às vezes compro uma botinha E tal, né Pra tipo assim Diferenciar um pouco o look 99,9% do meu tempo Eu vou estar de tênis E outra coisa que eu preso também Eu não sei vocês Mas o conforto do pé Então eu gosto de investir num tênis Porque assim, gente Eu sentindo dor no pé Eu não sou chata, gente Eu sou insuportável Tá, chega de falar abobrinha, né E vamos lá Vamos ver qual tênis vocês vão gostar mais Depois que eu postei pra vocês Aquela coleção de tênis O primeiro tênis que eu acabei comprando Foi esse O tie-dye ano passado Tava mais em alta, né Esse ano até que deu uma Um flop aí Mas, gente Amo coisas coloridas Amo montar lookinhos coloridos Então esse tênis, assim É minha paixão Ele é muito, muito confortável Todos os tênis da fila São muito confortáveis E eu gosto, sabe De tênis altinhos assim, sabe Ai, é tudo pra minha carreira, gente Só que daí com ele A gente monta os looks mais, assim Bem despojados mesmo, né Mais dia a dia mesmo Vamos fazer um combinado? Gente, vocês fazem uma listinha Aqui nos comentários Da nota de cada tênis Que vocês dão A nota que eu dou pra esse tênis Eu acho que é 8 8, não Se eu comprei é 10, né Mas, assim, é porque realmente Eu não consigo usar tanto ele Porque ele é muito marcante Mas eu uso, né Então eu vou dar 10, gente Ah, quero ver a nota de vocês Se vocês comprariam ou não Estreando o primeiro lookinho pra vocês Ai, gente Esqueci que tá espremido aqui Olha só Antes, pra mim Seria uma coisa muito usada Jogar uma blusinha verde água Com uma saia, né Pink Mas tá super em alta, né Misturar umas cores assim E como o tênis é coluído Eu acho que super rola, ó Então é essa inspiração de música Que eu comparto só com vocês Não, mas olha que maravilhoso Esse tênis, gente Com a meinha azul Assim, ó E já que a gente tá falando de fila Outro que eu comprei, gente Foi esse daqui Eu comprei na minha viagem Lá em Dubai Ai, coisa chique, né O que eu amei nesse É que ele tem uns estrazinhos, sabe Escrito fila Eu achei isso tudo pra minha carreira Gente, eu amo um estraza Uma coisa bem perua E eles tão meio coloridinhos, né Tanto é que uns dias antes Eu tinha até personalizado um tênis Não sei se vocês lembram com vocês Que eu peguei um tênis meu Da Puma, antigo e tudo mais Personalizei Usou muito aquele tênis também E aí, o que rolou? Aquele tênis que eu tinha, o branquinho Ele amarelou muito De tanto que eu usei Então eu vou personalizar ele com vocês Então, assim Qualquer momento eu vou lá Tá pintando aquele tênis Mas enfim É esse um estraza O que vocês acham? Uma coisa bem pátio, né Bem frã Ó, gente Um look que eu gosto Tem aqui o inteiro branquinho, sabe Mas esse tênis super dá assim com tudo, né Vocês sabem Eu tô mandando jogar saia embaixo de moletom Ai, eu achei tudo O que vocês acham? Esse daqui, gente Que ele é branco com rosa Assim, de plataforma Ele é um pouquinho mais baixinho Da Levitom Comprei nessa mesma viagem Que eu fiz E, gente Olha só Eu abenço esse modelo Assim, muito, muito mesmo Amo tênis branco com rosa Inclusive, vocês vão ver O que eu acabei adquirindo, gente Vocês vão descobrir a paixão Uso muito esse tênis Inclusive, lá no Instagram, gente Com certeza vocês já viram Várias fotinhas de looks meus Com esse tênis O único problema, gente É que assim Se você usar umas 3 horinhas no máximo Tá super de boa Super ok Mas, gente Depois O seu pé começa a machucar Tanto Tanto, tanto, tanto Dá até dó Porque ele é muito perfeito, gente Mas, infelizmente Não dá pra usar um dia inteiro Esse tênis É só pro lookinho É só pra um evento Assim, curtíssimo Mas, enfim Eu amo esse tênis E não me arrependo Vamos, então Pros próximos Que eu adquiri, acho que mês passado Que são os da Nike Que tão super em alta Assim, todas as gringas Gente, eu bava Uns lookinhos das gringas Vocês também? Ai, vamos ver aqui Peraí, gente A hora do café Amo Olha isso, gente Não A doida no tênis rosa Gente, eu Babava nos Nikes Nos Nike Air Force Tem muito, muito tempo E pra falar a verdade Foi presente de uma loja, gente Vou deixar até o Insta Aqui na tela pra vocês E não é público, tá? Mas é porque Gente, vocês não tem ideia Vendo de pertinho Ele tem esses detalhes Em Love Em Rosa Gente, fica muito estiloso Os lookinhos Eu posso jogar qualquer roupa, gente Com esses tênis Essa edição limitada Que tem a plataforminha Que é tudo pra minha carreira Ó, gente Com esse Nike aqui Eu escolheria hoje Um look assim, ó Uma calça coloridinha Com esse tênis Isso é muito, muito frã Então eu coloquei aqui O que vocês acham, gente? Esse tênis é muito confortável Juro pra vocês Olha como ele realmente Eu não tô conseguindo equilibrar aqui Calma Ó, como ele fica Você fica realmente altinha Nesse tênis E esse modelo Ele não fica exagerado, ó Eu escolhi esse Nike Air Jordan Branco e preto Nossa, tá até com sujeira Aqui embaixo, gente Óbvio, né, gente Tênis foi feito pra usar Verdade Mas branco e preto, gente Que dá pra montar Uns lookinhos tão style Com calça larga Ou até com shorts Gente, sério Eu tô muito apaixonada Por essa trend Yeeey, gente Eu já postei esse lookinho Pra vocês com esse tênis Mas assim, eu acho tudo A usar o Air Jordan Assim, com calça larga Vamos aqui Gente, eu tô muito espremida aqui Pra gravar pra vocês Com camisas assim, ó Grandonas Inclusive, tô querendo investir mais Em roupas masculinas Pra fazer uns lookinhos assim Bem style Então esse foi o look Com Air Jordan check Agora eu vou mostrar pra vocês Quais foram os meus presentes De Denver Que na verdade, assim, eu escolhi Eu só falei assim Pai, esse presente é você que tá me dando Vou mostrar pra vocês, gente Uma marca gringa Muito Marafic Charis Eu quero ver se vocês vão surtar aqui comigo A Fran Portes, né Ela me mandou fora da caixa Então não está na caixa Mas vamos lá Gente, não dá pra esses tênis Sério Vocês estão preparados? Sim Não, eu namoro esse tênis Tem muito tempo Gente, ele é muito alto O pé fica gigantesco E eu acho muito Marafic Charis O pé fica gigante, sabe Mas isso dá muita personalidade no look E você fica muito autona Time das baixinhas aqui Gente, pra mim é tudo pra minha carreira Juro, até vou usar ele hoje Gente, olha só Ele é aqui, ó Escrito em preto aqui atrás Pelado Perua pede pra usar um cadarço rosa O que vocês acham? Vem com dois cadarços O branquinho já nele E o rosa Qual que vocês acham que eu uso? Gente, com o rosa ou com o branco? Comenta aqui embaixo Mas gente, tudo pra minha carreira Juro, eu sei que eu tô repetindo isso muito Ele é muito lindo Eu vou mostrar pra vocês Como você fica alta com ele Hum, tá uma bagunça isso daqui, gente Cheio de fio aqui Tcharam Esse aí, ó Do meu tênis novo Com o lookinho todo rosinha Ó, ó meu pisante Gente Ai, eu amei Olha como você fica alta Ele realmente é muito top Eu tô muito apaixonada, gente Porque ele é muito confortável O pezão Vocês ficam com o pezão Super style Gente, eu vou usar tanto esse tênis Vocês vão me ver tanto no Instagram Usando esse tênis Que vocês vão falar Meu Deus, eu tô seguindo a frã O tênis da frã Porque ele é muito lindo, gente Muito gostoso Muito confortável Ai Tá, eu não sei por que eu fiz isso, né Vamos lá Tá, gente Mas assim A gente chegou até aqui Talvez vocês olhem esses tênis e falem Nossa, eu com certeza usaria Não tem nada demais E tal Esse daqui Talvez assim Eu acho que não é todo mundo aí Que vai gostar, né Por justamente o pé ficar gigantesco Tem gente que não gosta, né Mas, gente Tem um tênis Que eu escolhi também Que ele é muito Muito extravagante, gente Eu já tô preparada Pras críticas desse tênis Porque eu sei que não é todo mundo Que vai gostar Mas, gente Meu coração pediu Falou assim É o que você quer É o que você se sente bem Usando Então, até quero muito Saber a opinião de vocês Se vocês vão gostar desse tênis Ou não Porque ele é super exótico Mas para de rolar, né Francine Vamos lá Vou mostrar logo pra vocês Conheçam o tênis Que eu não vou tirar mais Do meu pé Gente Não ri no tênis maior Que minha cabeça Ele é neon Ele é um tom bege Ele é com pink Tem esse azul aqui Gente, você fica tão altona E já que eu não uso salto Com tanta frequência Para mim é tudo Mas assim, gente Vocês não tem ideia De como o pé fica gigante Mas, gente Eu tô muito feliz Tô muito apaixonada Quando eu vi ele pessoalmente Eu falei assim Esse tênis vai sobrar muito No meu pé Porque como eu comprei pela internet Eu achei que ele ia ficar gigante E eu gosto de provar Sabe? No pé Aí, quando eu provei, gente Juro pra vocês Deu certíssimo No meu pé E eu vou montar os lookinhos Aqui pra vocês Pra gente ver Olha só Até aqui embaixo, gente Na sola, ele é bonito Gente, eu tô muito feliz Vamos lá Vamos ver os lookinhos Vamos colocar, gente Esse trem no pé Esse pequeno trem Aqui Ele é tipo uma espaçonave mesmo Mas ele é muito confortável Olha como o pé fica gigante Calma Olha isso Olha aqui, gente Como esse pisante aqui É potente Como estragar sua casa Em 3 segundos 3, 2, 1 E Eu vi até aqui os quadros Eu tô chacalhada Vamos lá 2, 3 E Gente Mas, ó Brincadeiras à parte Gente, eu tô apaixonada O lookinho que eu montei Foi com a calça argona Que eu comprei com vocês Esses dias E, gente Olha só Até assim, ó Até com coisas assim, ó Altas Fica bonitinho Coisa justa Eu quero muito usar com legging Justa também Sabe? Esse tênis Nossa, gente Eu tô até cansada Tanto pular aqui Tô apaixonada Eu amei esse tênis demais Achei que ele deu muita personalidade E como ele tem um rosa pink neon Assim, ó Eu coloquei um top pink neon também Então eu tô aqui, ó Tô na neon Mas e aí, gente? Vocês gostaram? Gostaram de ver minha nova coleção de tênis Que eu adquiri no último ano pra cá? Comenta aqui embaixo Assista esse vídeo que vocês estão vendo na tela Comenta qual tênis é o seu favorito Amo vocês Um beijo E até a próxima Tchau Tchau